Música Ô mãe O que que é, guri? Ô, a senhora aí não tem uma passagem pra me prestar? Eu não tenho, não tenho dinheiro Ô mãe, mas é que que eu só tenho pra pagar a quadra aí Ô, vai ficar feio chegar a pé, né? Feio, feio tu não tem dinheiro uma passagem Vai arrumar um trabalho, pagar as tuas roupas de marca aí Ô mãe, eu sou jogador Tu não é jogador, coisa de lima, vai trabalhar Ih, mãe, eu dou show Pô, a senhora vai ver, a senhora vai ver eu brilhar ainda Deixa que eu dou meu jeito Pô, jogar a pé é sacanagem, pai Ainda mais que eu tô sentindo a panturra, mas fazer o que, né? O que importa é não perder a passada Essa vai para o emboleiro que o TMC lançou Ô, 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 ô No passinho do jogador Ô, 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 ô No passinho do jogador Oi, só no migué, só no migué Que que é isso, le Derek? Ô, 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 ô No passinho do jogador Ó, ô, ô, ô No passinho do jogador Só no migué Só no migué Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil E deixado o teu caô Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pode chegar Aonde nós chegou Essa aqui é lançamento Foi a tropa que lançou Oh, 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 oh No passinho do jogador Oh, oh, oh No passinho do jogador Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, que bolada, hein? Que que é isso, Léguelé? Oh, 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 oh E aí, pai? E aí, papai? Parece que veio de apé Boa, capaz, pai Vim de táxi Pô, o táxi me largou ali Sabe, né, pai? Chachou hoje, hein? Vou dar uma olhinha, hein? Pô, valeu, pai Pô, jogou, hein, papai? Jogou mesmo, hein? Pô, pai, eu vou ter que merda aí Pô, valeu, parceiro Tá, é nóis Ô, papai Você me dá uma carona aí? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, Léguelé?